E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês os verdadeiros motivos que fizeram o Devinho Novaes romper com Augusto Produções. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, nós sabemos que Augusto Produções é uma das maiores empresas do Brasil responsável por vender show de diversos artistas. E um desses artistas era a Devinho Novaes. Augusto Produções foi responsável por vender show de Devinho Novaes no Brasil e fora do Brasil. Querendo ou não, foi uma empresa que ajudou bastante no crescimento de Devinho Novaes, porque assim, uma empresa que vende um show com certeza ajuda demais o cantor, porque ela sai vendendo show em diversas partes do Brasil. Foi uma empresa que estava com Devinho Novaes desde o início da carreira dele. Mas recentemente Devinho Novaes deixou uma nota e deixou um vídeo explicando a sua saída da Augusto Produções. E hoje eu vou falar para vocês quais foram os verdadeiros motivos. Mas antes de eu falar para vocês quais foram os verdadeiros motivos que fizeram Devinho Novaes sair da Augusto Produções, eu gostaria de deixar o vídeo, embora alguns de vocês não possam ter visto o vídeo ainda, então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Mas também eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, se assinem o seu like e ativam as notificações, que é para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Eu também gostaria de falar uma coisa para vocês que estou muito feliz que participei de um show junto com o Dan Ventura do Bondi do Maluco, cara, e assim foi muito top. Eu vou deixar o vlog aqui no meu canal, mas para você ver esse vlog, vocês têm que se inscrever e ativar as notificações, porque breve, breve eu vou dar uma editada aqui e vou postar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá logo o vídeo de Devinho Novaes falando sobre sua saída da Augusto Produções e logo depois eu vou falar quais foram os verdadeiros motivos. Então vamos lá. Fala gente, boa tarde, boa tarde a todos. Ó, soltei a nota aqui que a gente não tem mais parceria com a Augusto Produções. A gente agora vai começar a trabalhar com a nossa empresa, a L Produções, que é a empresa minha e minha avó. Mas passando aqui para agradecer a todos da Augusto Produções por tudo que eles fizeram por mim, a parceria com o Wesley, vários shows também que a gente fez grandes em todo o Brasil. A gente não tem nada contra a Augusto, nem a Augusto tem nada contra mim, mas foi uma grande parceria e também é uma grande empresa, é uma grande produção também que dará oportunidade a vários jovens também, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe cada um de nós, cada um cede sua vida e vamos trabalhar, meu filho, que é estúro. Eles também, agradeceram eles também que fizeram a gente uma banda nacional e internacional. Isso a gente nunca deve guardar para si mesmo, mas sim tem que falar a todos o que realmente acontecia na Augusto Produções. Mas sempre me ajudou e não tenho nada contra. Só sei que os dois são fodas, David Novaes e Augusto Produções. Simbora, é o Fluxo. Mas também agradecer também ao Fabiano, ao Agustinho, ao Lorival, ao Pedrinho e a todos da Augusto Produções. Muito obrigado por essa parceria e principalmente também ao Igor, também ao Augusto e ao Edivar. E é isso aí, vamos embora para o Fluxo, meu filho, trabalhar, tem muita gente pela frente. O Norval está acabando, mas Deus continuando o comando aí. Vamos embora, vamos partir para a vida nova. Vamos embora. Pois é, minha rapaziada, como vocês viram, o David Novaes explicou a sua saída da Augusto Produções. E um dos motivos que o David Novaes acabou falando é que ele saiu da Augusto Produções porque ele, junto com sua avó, está criando uma empresa. Bom, a gente ressaltar que a empresa é muito importante na vida do cantor. Eu quero assim que David Novaes, criando essa empresa com a avó dele, eu só espero que ele se mantenha no sucesso e consiga manter a mesma agenda de show que ele conseguiu na Augusto Produções. E também, rapaziada, embora David Novaes não falou no vídeo, é bom a gente também deixar uma coisa bem clara que muitas das vezes rola muita briga entre uma produtora e um cantor. Eu acho que David Novaes rolou alguma treta ali entre eles e ele não quis falar devido manter o profissionalismo porque nós sabemos que manter o profissionalismo é tudo na vida de um cantor. E então, assim, para não sair meio briga, a empresa está falando uma coisa, a outra, David Novaes acabou ficando quieto e falar que o verdadeiro motivo foi que ele está criando uma empresa junto com sua avó. Mas tem cara aí que rolou alguma coisa, só que ele mesmo não quis falar que é para não estar, assim, causando muito tumulto. Então, ele resolveu deixar isso em silêncio. Mas então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. E se você gostou desse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Se você quer estar por dentro desses dois gêneros, é só se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado e eu espero você aqui no próximo. Tamo junto!